Vamos então ao quadro, você pergunta e o pastor Nathanael Rinaldi responde para a Patrícia da Igreja Batista. Patrícia da Igreja Batista não diz de que cidade e qual a denominação da Igreja Batista, mas está bem identificada aqui. Ela tem que dizimar depois de pagar suas contas, água, luz, imposto ou antes? Essa é uma pergunta, se ela tem que dizimar antes ou depois de pagar essas contas? Hoje, ela afirma aqui que ela dizima do bruto, mas ela quer saber do senhor se ela primeiro retira isso que ela paga, que é água, luz, imposto ou se ela dizima do salário bruto que ela recebe, pastor Nathanael Rinaldi. Quero informar a nossa consulente que o que nós consideramos como devido ao governo, impostos e outras obrigações tributárias, essas obrigações devem ser deduzidas e pagar o dízimo pelo líquido. Mas o que a irmã expõe são despesas pessoais da própria família, não tem nada de obrigatório aí, é uma questão de manutenção da própria casa com o dinheiro que recebe. Não tem descontos obrigatórios exigidos pelo governo, Então, não é correto descontar dessas compras que a irmã faz, porque é com esse dinheiro que é o líquido nosso para nossa sustentação. Pergunta da Rosani, da Assembleia de Deus. Uma pessoa divorciada pode casar novamente ou não? Uma pergunta bastante recorrente, né, pastor Nathanael? Parece que o nosso povo tem muita dúvida sobre isso. Quero dizer a nossa consulente Rosani, um segundo casamento só é aprovado na Bíblia quando um dos cônjuges, marido ou mulher, quebrar o vínculo matrimonial pelo adultério. Na hipótese, a parte ofendida pode contrair novo casamento. É a palavra de Jesus de Mateus 19, versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, que é o adultério, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, este é o ensino bíblico com relação ao novo casamento. Pergunta do Lucivaldo, Ministério Evangélico da Paz. Ministério Evangélico da Paz, de Cubatão. Não é da Igreja Evangélica da Paz, é do Ministério Evangélico da Paz, de Cubatão. José Fismich, viu Jesus? José Fismich é fundador do mormonismo. Ele afirmou no livro de Mormon e pediu para ele abrir a igreja. E pede para o senhor falar, então, a respeito dessa seita Mormon. Eu quero dizer ao nosso consulente que José Fismich, ele relata isso em um dos seus livros. Só que a maneira como ele relata a sua visão, chamada a primeira visão, e a igreja mormon, depende dessa primeira visão. Porque, segundo ele, ele tinha mais ou menos de 14 para 15 anos, foi ao bosque orar para pedir a Deus a direção para saber a qual igreja ele devia se filiar. E quando estava lá orando, diz ele que recebeu, viu duas pessoas, e uma dizia para a outra, este é o meu filho amado. Ora, essa expressão se encontra no capítulo 3 de Mateus, quando Jesus foi batizado nas águas, ouviu-se uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado em quem me compraso. Logo, José Fismich estava apenas citando uma expressão tirada da própria Bíblia, que já ele possuía, e de modo que essa primeira visão não tem nada de apoio verdadeiro, mesmo porque ele conta de modos diferentes essa primeira visão, que é a base de fundação da igreja mormon. Aí, quando ele recebeu essa resposta, que todas as igrejas tinham apostatado, ele perguntou então como fundar uma nova igreja, e perguntou para Jesus qual o nome que ele deveria dar a esta igreja. Aí, a resposta de Jesus foi, ora, se a igreja é minha, que nome deve ser dado? Então, ele deu o nome de igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, quero dizer ao meu ouvinte, que essa história é uma ficção. E eu tenho o livro de mormon, tenho o livro Doutrina e Convênios, tenho a Pérola de Grande Valor, que são chamados livros padrão dessa igreja mormon, porque eles têm a Bíblia, mas a Bíblia é apenas uma figura para eles poderem se apresentar perante o mundo cristão. De modo que, na verdade, o que a pessoa vai receber para ler é um livro chamado livro de mormon. Agora, quando se pega este livro de mormon, está lá os dizeres na página de abertura, ou na página de frente do livro. Um novo testamento do Senhor Jesus Cristo. Ora, testamento é o que dizer-se um novo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora, esse livro de mormon foi recebido por José Fismith, conta a ele, quando estava no seu quarto, uma luz iluminou-se e ele viu um anjo que ficava no seu quarto iluminando perfeitamente aquele quarto e esse anjo apresentou-se como Moroni. Você já leu na Bíblia alguma coisa a respeito do anjo Moroni? Esses anjos, cujos nobres não aparecem na Bíblia, são chamados anjos cabalísticos, próprios de entidades ligadas ao ocultismo. e esse anjo, então, disse para José Fismith que havia placas existentes num lugar chamado Monte Cumorá, perto de onde ele residia, que ele tinha o direito de ir ao local para se conscientizar bem do local e quatro anos depois ele poderia abrir e fazer um buraco ali onde estavam essas placas de ouro dentro de baús e que ele receberia dentro da placa um tipo de óculos que lhe daria margem para traduzir a linguagem dessas placas em egípcio antigo para o inglês língua que ele falava. Então, aí está, meu prezado, um conto de carochinha. O cidadão recebe um anjo Moroni. Você pega os livros publicados pelo Mórmio e vai encontrar datas diferentes dizendo que quem apareceu não foi o anjo foi Pedro quem não foi Pedro depois conta que foi outro discípulo e assim há essas mudanças frequentes de colocação de quem foi aquele que realmente avisou Joseph Smith e o que ele devia fazer. Então, no livro de Mórmon é um outro evangelho e queremos encerrar essa resposta que é grande e não podemos passar tanto tempo falando porque temos outras perguntas e convidamos o Lucy o Lucy o Lucy o Lucy Navaldo para vir conversar conosco pessoalmente que nós podemos orientá-lo com os livros próprios o que nós temos porque não falamos nada sem ler primeiro a posição do nosso do nosso opositor e dizemos então com o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1 versículo 6 ele diz assim que tenhamos cautela para não receber um ensino diferente daquele que temos recebido com o evangelho de Cristo diz assim no versículo 6 de Galas capítulo 1 maravilha-me que de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho o qual não é outro mas alguns que vos inquietem e querem transtornar o evangelho de Cristo agora muita atenção meu ouvinte ainda mesmo ainda que um anjo do céu vos anuncie outro testamento outro evangelho além do que já vos tenho anunciado seja anátima você sabe o que significa a palavra anátima quer dizer amaldiçoado assim como já vou lhe dissemos agora de novo também vou lhe digo se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já vos tenho anunciado seja anátima então aqui Paulo está dizendo dos versículos 6 a 9 na carta aos Gálatas um aviso solene para aquela igreja porque já os judaizantes estavam chegando com outro evangelho e ele previne a igreja para não se deixar levar é o que nós fazemos agora para o nosso consulente deixando esse aviso e se quiser mais informações nós podemos dar pessoalmente que servirá de apoio para o irmão poder saber responder nós temos aqui para responder uma continuidade de informações mas só que vemos que o tempo está muito curto porque não teríamos ocasião de responder outras perguntas por exemplo há informações aqui de que Jesus era casado e era polígamo você aceita Jesus casado com duas irmãs Marta e Maria e com Maria Madalena é informação que nós colhemos nos livros publicados pelos mormons então Jesus era polígamo não acreditamos isso à luz da Bíblia sagrada diz que no livro de Hebreus 726 ele era santo inocente imaculado logo não podia viver num pecado de poligamia muito bem acabamos de receber aqui prezados ouvintes pastor Nathanael Rinaldi uma pessoa que não quer se identificar mas é uma mulher ela fala que ela estudava com as TJs e sua amiga que está fazendo o curso de apologética aqui com o senhor na igreja evangélica da paz deu-lhe as apostilhas as apostilas e seus olhos foram abertos ela agradece o senhor pastor Nathanael igreja claro programa consultando a Bíblia e é o que eu falo né irmãos a apologética também é ganhar almas a uma pessoa que estava perdida nas trevas então veio para a luz não é mesmo pastor Nathanael é uma notícia que muito nos nos alegra porque sempre há uma há uma uma suspeita ah você fala procura ganhar pessoas que são de outras de outros movimentos religiosos tidos como seitas mas daí qual é o fruto então o nosso fruto é pessoas que às vezes se convertem e prevenimos pessoas para não cair no engodo das seitas quantas pessoas do Brasil mandam e-mails para mim que eu nunca nunca estive por lá nunca vi mas através do nosso site essas pessoas são informadas e então entram em contato conosco pedindo informações fazendo perguntas e nós respondemos e ajudamos pessoas assim em todo o Brasil é irmãos e o pastor Nathanael Reinaldi vem aqui toda segunda-feira ele tem já uma vida assim muito trabalhosa aqui para a obra de Deus todos os dias na rádio aqui de manhã na igreja terças e quintas aqui nos cultos aos domingos às quartas eventualmente nas subsedes mas ele faz questão de vir aqui na segunda também ministrar o curso de apologética venha você também participar desse curso nas segundas-feiras é um curso realmente muito bom é uma bênção aí que Deus nos dá vida do pastor Nathanael que ele possa há muitos anos continuar aqui ministrando esse curso de apologética e segundas-feiras às 19h30 todos vocês estão convidados a participar a Luísa do Guarujá pergunta para o senhor como memorizar os versículos da Bíblia pastor Nathanael é fazer o que está lá no salmo primeiro bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores não se assenta na roda dos escarnecedores antes tenha o seu prazer na lei do senhor e na sua lei medita de dia e de noite pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas que dá o seu fruto na estação própria cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará então meditar é como memorizar memorizar eu tenho orientado pessoas por exemplo semanalmente você escolha cinco versículos da Bíblia na parte da frente desses pequenos recortes que a gente pode pegar uma folha de papel e escrever na frente o transcrever o texto e no verso que é as costas do papel anotar o endereço da Bíblia e põe lá na porta da da giradeira onde se abre aquela porta muitas vezes durante o dia cada vez que for abrir dá uma olhadinha do texto memorizando um texto tira põe outro no lugar e assim vai paulatinamente memorizando agora conta quantas semanas tem no ano quantos dias então você tem 52 semanas e memorizando por 5 5 vezes 2 10 5 vezes 5 26 260 versículos por ano isso não é utopia é força de vontade meditar na palavra de Deus de dia e de noite como diz o texto bíblico do salmo 119 escondia tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti esconder no coração é aquela palavra que flui espontaneamente quando estamos conversando com alguém e queremos nos lembrar de um determinado versículo então logo aquele versículo aflui a nossa mente porque está memorizado e ela complementa ainda aqui pastor se é certo o que o senhor acha sobre isso se é certo dar oportunidade para um membro ministrar uma palavra na igreja na igreja para um membro dar a ministrar na palavra é preciso que o dirigente conheça esse membro se ele tem aptidão para isso que ele dê o testemunho primeiro quer dizer converta desse testemunho presente primeiro para o pastor ou para alguém responsável da igreja para notar se o que ele vai falar tem consistência bíblia depois de falar não tem jeito não dá para corrigir agora antes de falar que ele seja submetido a uma disciplina no sentido de se poder ouvir o que ele vai dizer para ver se tem apoio na bíblia ele pode às vezes não saber que está falando uma heresia então vamos fazer as coisas com cuidado muito bem muito bem só complementando aquela primeira pergunta que o senhor respondeu a respeito do dízimo agora a Maria da igreja paulistana ela quer que o senhor aqui confirme ela fala que seu esposo dizima do bruto a Maria da igreja paulistana e ela quer saber então se é do líquido ou do bruto o pastor já respondeu mas como a senhora ligou aqui então em respeito a sua ligação eu vou pedir para o pastor responder novamente então quero dizer a nossa consulente se o seu esposo por exemplo contribui com esse dizima do bruto ela quer saber se é do líquido ou do bruto tem imposto de renda sim se tem imposto de imposto não INSS INSS são contribuições obrigatórias contribuições sindicais por exemplo contribuições sindicais o que é exigido pelo governo então é deduzido automaticamente o nosso delito já vem com desconto agora aquele líquido nós vamos fazer com ele o que nós quisermos e daquele então antes de começarmos nossas compras nossos pagamentos de coisas de dívidas vamos tirar o valor daquele líquido para pagarmos o dízimo muito bem a nossa resposta para essa pergunta depende da idade da criança é só um momentinho pastor eu não fiz a pergunta vou fazer a pergunta então aqui no ar as crianças pergunta que nos remeteram para o programa as crianças filhos de Deus pais as crianças filhos de pais não salvos irão para o céu é uma pergunta bastante específica as crianças que não chegaram ao uso da razão elas são salvas pela mediação de Jesus Cristo que ele é a propiciação pelos nossos pecados mas também pelos pecados de todo mundo então a pessoa que não tem essa habilidade mental às vezes com idade já de pessoa adulta mas ela não tem ela é considerada perante o código penal inimputável porque ela não tem responsabilidade pessoal agora as crianças também que estão nessa faixa de idade ainda recém-nascidas até dois três anos elas também não usam da razão ainda agora quando passou para um ponto de que ela se torna já uma adolescente vamos dizer cinco dez anos por aí ela já é uma pessoa que tem a capacidade de escolher o que é certo o que é errado o que é bom o que é mal e dentro dessa opção que nós tivermos então é que a decisão vai ser feita agora quem não tiver aptidão para poder usar a sua razão ele é salvo seja filho de quem for e e e e